Música A equipe do jornal O Estado esteve na manhã desta segunda-feira no aterro de entulhos do bairro Jardim Noroeste em Campo Grande, que está fechado desde o dia 12 de dezembro. No local, catadores contaram a reportagem que, devido à interdição, a criminalidade da região aumentou bastante, com furtos e assaltos aos barracos. Além disso, sem poderem entrar no lixão para coletar o material reciclável, muitos catadores procuram outras áreas de trabalho para garantir a renda da família. O Estado MS. Aconteceu. Virou notícia.